Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de sexta. Eu sou Luciane Ferretti, sou professora de costura criativa e também ensino mulheres a empreenderem através da costura criativa e assim poder trabalhar em casa, ter liberdade financeira e fazer o que ama, que é a costura criativa, tá vendo só? Você não pode mais me deixar, hein? Você tem que ficar aqui comigo no canal, porque todo dia tem vídeo pra você. Assim como a aula de hoje, o estojo Débora, esse estojo super espaçoso que vem em homenagem agora, fevereiro, né? Que chegou às aulas. Mas claro que você pode utilizar pro que você quiser, porque ele é super espaçoso. Tem esse bolsinho aqui, eu coloquei esses botõezinhos, mas você pode colocar o fecho que você quiser. Inclusive, o velcro, tá vendo, sabe? Então, se você curtiu esse passo a passo, já aproveita, curta esse vídeo também. Compartilha, se inscreva aqui no canal pra gente ficar assim, ó, sempre juntinho. Mas, chega de conversa. Vamos já pra aula de hoje? Primeiro, vou apresentar pra você os tecidos que eu utilizei pra confecção dessa peça de hoje, que é o estojo Débora. Lembrando que todos os tecidos é do Avesso Paninhos, você vai lá no site do Avesso Paninhos e aplica o cupom de desconto LUFERRETE, pra você poder adquirir esses tecidos maravilhosos. Eu utilizei para base esse tecido que já é estruturado, olha só, ele já tem estrutura, então, não precisei colocar mais estrutura nenhuma. Claro que se você quiser fazer uma peça com mais estruturação, você pode, inclusive, colocar mais estruturação nesse tecido. Mas, pra esse estojo, foi maravilhoso. Agora, vou pegar aqui esse tecido digital lindo, olha só, ele parece um bordado, que eu utilizei pra fazer o bolso e fazer a aba. Ele fica, realmente, muito lindo e ele tem um toque super sedoso. Nesse aqui, eu coloquei estruturação, que eu vou explicar pra você no passo a passo. E para o forre, também, pra fazer o canal do zíper, eu utilizei essa tricoline 100% algodão, que também, olha, coloquei estruturação de manta e você pode colocar a estruturação que você quiser. Os demais materiais é lá do meu parceiro JJ Fivelas e todos os contatos vão estar na descrição desse vídeo. Então, vamos lá pro nosso passo a passo? Eu vou começar a confecção do nosso estojo Débora preparando o canal do zíper. Eu estabilizei o tecido da manta R2. Eu fiz isso nas duas partes e estou utilizando também o zíper número 6, que eu cortei maior que o canal do zíper. Vou utilizar também dois cursores da mesma numeração do meu zíper. Como estou utilizando o zíper número 6, os dois cursores são número 6. Pode utilizar um cursor só? Pode sim, mas eu achei que esse estojo é um pouco grande. Então, vou utilizar dois cursores, mas fica aí ao seu gosto, de sua preferência. Então, eu vou pegar aqui o meu zíper e vou posicionar o direito do zíper com o direito aqui, olha, no meu tecidinho estruturado. E note uma coisa, o zíper, ele tem essa ondulação, tá vendo? Ele é meio onduladinho assim. Então, na hora que você for posicionar aqui e for costurar, você dá uma leve tensionada, esticando um pouquinho, pra que ele fique bem retinho. Então, vai posicionar direito do zíper com o direito do meu material, posso estar alfinetando. Eu prefiro colocar prendedores, porque o zíper, às vezes, esfia um pouquinho. Mas, você pode colocar aqui também alfinetes em toda essa extensão pra passar uma costurinha aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha pra que ele fique aqui seguro, ou seja, vai ser uma costurinha de segurança. Aqui está, já passei a costurinha de segurança. Note que eu coloquei um ponto grande, eu coloquei um ponto quatro e meio, porque essa costurinha realmente é só pra posicionar o zíper. E verifica aqui também, olha, o zíper aqui na parte de cima, olha como ele está esticadinho. E aqui embaixo ele está assim, ó, ondulado, porque aqui eu posicionei ele e tensionei dessa forma aqui, pra que ele fique bem posicionado e esticadinho na hora de aprender. Agora, eu vou pegar o tecido do forro, eu estou utilizando o tecido da mesma estampa, mas você pode colocar o tecido numa estampa diferente. Vai colocar o direito do tecido aqui em cima, então, fica direito do tecido com direito do tecido. E vou fazer a mesma coisa, vou posicionar aqui, vou colocar alfinetes ou prendedores. Eu tenho que tomar cuidado pra que esse tecido esteja bem nivelado aqui. Então, é interessante que eu coloque um prendedor pra que ele fique bem posicionado aqui, tá vendo? Ó, retinho desse lado e do outro lado também. E aqui eu vou passar a costura mais aproximada. Nessa hora, você pode colocar o calcador de zíper, tá? O calcador de zíper vai fazer com que ele fique bem pertinho aqui. Ou se a sua máquina tiver o recurso, você aproxima bem a agulha daqui, olha, tá vendo? O pé calcador vai correr aqui e você aproxima a agulha pra que essa costura fica mais aproximada. O ponto que eu estava utilizando era o quatro e meio. Agora, eu vou diminuir pro ponto dois ponto oito pra passar a costura aqui aproximada, porque é uma costura definitiva. Costura já feita, vou tirar o prendedor aqui. Vou levantar essa parte do forro e vou colocar aqui para trás. Agora, eu levanto o zíper e olha só como que ficou. Tá vendo só? Ó, eu vou puxar bem o forro aqui para trás e vou colocar o prendedor pra que ele não saia do lugar e não me atrapalhe. Por isso que é bom eu passar o ferro agora, porque ele vai posicionar aqui. Essa manta é uma manta R2 e ele vai também aderir, né, em cima aqui da minha manta. Então, eu vou fazer assim pra que ele não me atrapalhe aqui, porque agora eu vou posicionar o outro lado aqui pra completar meu canal do zíper. Vou pegar outra parte e vou colocar aqui novamente, ó. O direito do zíper está aqui, vou colocar direito com direito. Novamente, eu vou colocar os prendedores aqui, ou vou colocar os alfinetes, vou virar para esse lado aqui pra mostrar pra você como que fica. E vou novamente aqui fazer uma costurinha de segurança, tensionando de leve esse zíper, ó. Vou tensionando, porque lembra que ele fica assim, ó, ondulado? Tensiono de leve e vou passar a costura. Eu tenho que cuidar pra que essa extremidade esteja igualzinha aqui. Claro, que se você cortou maior do que as medidas, que eu aconselho, viu? Corte maior que as medidas e depois, na hora que você já colocou o cursor, você corta, vai refilar pra que fique do tamanho necessário que você precisa. Mas, chegando lá, eu vou explicar pra você. Então, se você cortou maior, então, não tem problema, você não precisa se atentar a esse detalhe, porque você vai refilar e depois vai ficar tudo no mesmo tamanho. Agora, se você cortou na medida, é importante que esses dois aqui, ó, estejam certinho. Então, você coloca assim e já coloca o prendedor pra ficar todo mundo igual. Porque senão, vai ficar um lado diferente do outro e pode faltar na hora que você for formar esse fôlego. Então, vou vir aqui, tá? Vou colocar os prendedores e vou passar a costurinha de segurança prendendo esse zíper aqui nessa parte aqui que está com a manta R2. Veja aqui, ó, novamente, eu fiz com ponto grande, costurinha de segurança, só pra posicionar. E agora, eu vou colocar o forro. Vou pegar aqui o forro e desse jeitinho que está aqui, ó, com o forro desse lado, eu vou colocar o outro forro por cima, tá? Esse aqui, olha, eu reaproveitei um tecido que estava arriscado, não tem problema nenhum. E vou colocar direito do tecido com o direito do outro tecido. E, consequentemente, vai ficar no avesso aqui do meu zíper. Vou arrumar todo mundo de novo, arrumando tudo certinho novamente, deixando aqui alinhado. Posso colocar os prendedores ou os alfinetes e vou posicionar aqui na máquina de novo. Novamente, eu vou aproximar a agulha o máximo possível aqui dos dentinhos, ou eu coloco o pezinho de zíper. Agora, se você não tiver o recurso de movimentar a agulha e estiver sem o pezinho de zíper, aí você vai colocar o mais aproximado possível. Você pode mexer no pezinho calcador, tá bom? O que não pode é ficar aqui na costurinha de segurança. Tem que ficar mais próximo dos dentinhos aqui do zíper, que, por sinal, está aqui do lado do avesso, tá bom? Já concluí essa costura também, vou levantar aqui o forro. E olha como que você vai ver que ficou, ó. Fica assim, ó. Forro com forro desse lado, ó. Só que ele tá aproximado, preciso passar ferro pra ele ficar estabilizado aqui na minha manta. E vou virar do outro lado, ficou dessa forma aqui. Olha o que eu falei, ó, tá vendo? Tá diferente aqui, ó, não está nivelado. Mas não tem problema, porque eu cortei maior. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou passar ferro, virar desse lado, passar ferro, assentar bem essas costuras, tudo direitinho. E vou fazer o seguinte, vou passar uma costura deste lado e outra costura deste lado. Essa costura que eu vou passar é chamada de pês-ponto e também é uma costura que vai prender esse forro aqui. Pra que não aconteça dele sobrepor assim, olha, tá vendo? Olha como que ele faz, ele sobrepõe. E se você não passa a costura prendendo ele aqui, na hora que você for passar o cursor aqui, ele pode prender nesse forro. Então, é uma costura bem importante que vai colocar esse acúmulo de material pra esse lado e vai deixar bem aberto desse jeito aqui, ó. E, além de tudo, dá um acabamento bonito desse lado. A costura de pês-ponto é uma costura que você deve fazer com ponto maior. Então, na costura de segurança, você pode passar o 4, o 4,5, o 5, que são pontos grandes. Na costura definitiva, dependendo a quantidade de material, pode utilizar o ponto 2,5, o ponto 2,8, o ponto 3, 3,5, depende o acúmulo de material. Aqui, eu utilizei a definitiva 2,8, mas poderia ser o 3. E para o pês-ponto, que é uma costura de destaque, você pode utilizar o ponto 4, o ponto 4,5, o ponto 3,5. Faça o teste, teste o tamanho do ponto, sinta como que vai ficar, se você gostou, e aí, então, você pode utilizar na sua peça. Eu vou fazer aqui as costuras e já volto a mostrar pra você. Prontinho, já passei o pês-ponto, coloquei o cursor. Se você não sabe colocar o cursor, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que ensina quatro técnicas pra você colocar o cursor facilmente. Com certeza, uma delas vai te ajudar. Eu peguei e refilei todinho o meu canal do zíper pra que ele ficasse do tamanho do fundo da minha peça. Olha aqui. Então, você vai tirar a medida aqui e vai cortar do mesmo tamanho. Você tem que tomar o cuidado dos dois lados ficarem iguais. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei aqui a parte, tá? Dobrei aqui e coloquei meio com meio do zíper e medi pra que ficasse proporcional dos dois lados. Esse fundo aqui, eu estou utilizando o tecido estruturado, lado do avesso paninhos. E coloquei aqui o forro que eu passei a costurinha de segurança. Então, é o tecido estruturado. Mas, como eu falei no início do vídeo, eu vou mostrar pra você como que fica com outro tipo de estrutura o nosso estojo. Mas, eu utilizei dessa forma, mas poderia colocar mais uma estrutura assim. Também, depois que eu refilei do tamanho definitivo, eu peguei e passei a costurinha de segurança pra prender o forro aqui, ó, pra ele ficar preso. Do avesso ficou dessa forma, do direito ficou dessa forma. E aqui, eu tenho a parte do fundo, que agora eu vou montar o fole da minha peça. Vou posicionar direito do tecido do fundo com o direito do meu canal do zíper, tá vendo? Direito com o direito e vou passar uma costura aqui. Note que esse tecido está com uma mancha. Vou até explicar pra você o que que aconteceu aqui. Eu passei a cola temporária aqui pra estabilizar no meu tecido estruturado e essa cola, ela pegou, ó, ficou com excesso aqui. Então, tome cuidado, se você for utilizar a cola temporária pra estabilizar o seu tecido, de colocar pelo menos uns 20, 30 centímetros de distância e passar com rapidez. Não parar em determinado ponto, porque, olha só, manchou o meu tecido, secou, depois eu tentei tirar, mas não teve jeito, tá bom? Então, tome esse cuidado. Então, coloque direito com direito e vai passar a costura aqui com um pezinho de máquina. Ah, um outro detalhe que eu não falei, talvez você esteja vendo essa costurinha aqui, olha só, vou até mostrar pra você o que que eu fiz. É pro zíper não abrir, porque às vezes você tá manipulando e abre o zíper. Então, faz o seguinte, vou mostrar aqui na máquina o que que eu fiz. Eu coloquei o ponto zigue-zague, um ponto zigue-zague grande na minha máquina e posicionei o pezinho calcador bem aqui, olha, tá vendo? Isso eu vou fazer porque o meu zíper não abre. Então, eu posiciono o zíper aqui, o meio do pé calcador no meio do zíper, baixo e seguro. Pra que meu tecido, meu material, não movimente. Vou abaixar a agulha e ele parou de um lado, olha, de um lado do zíper. Vou segurar aqui e vou fazer o ponto zigue-zague grande em alguns pontos. Ó, tá vendo? Ele não sai do lugar porque eu estou segurando. Vou tirar e olha aqui, ó, o zíper está aqui, ó, preso. Então, ele não vai abrir, não vai soltar, mesmo que eu estivesse manipulando, não tem problema nenhum. Aqui está, direito com direito, e vou passar a costura aqui um pezinho de máquina. Vou aumentar o ponto da minha máquina pro ponto três e vou começar e terminar com o retrocesso. Aqui está a costura concluída, vou fazer aqui do outro lado. Olha, direito com direito e vou posicionar aqui. Prontinho. Vou tirar aqui o prendedor pra você ver como é que ficou. Tá vendo só? Ficou dessa forma aqui. Vou virar para o avesso. E aqui eu tenho a parte do zíper, ok? Vou pegar a tirinha da mesma cor que o tecido pra ficar um bom acabamento e vou colocar direito com direito. Nota que essa tirinha está um pouquinho só maior que a extremidade aqui, tá? Do meu canal do zíper, do fole. Se você quiser fazer com acabamento essa tirinha, corta cerca de um centímetro aqui de cada lado a mais do que essa parte aqui. Porque daí você vai fazer com acabamento. Se você quiser saber como que faz com acabamento, você vai lá na aula da Necessaire Gina, que tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assim também como na aula da Necessaire Gina, eu ensino como fazer esse fundo com a estrutura e colocar tal forro. Caso você não saiba colocar, porque eu coloquei esse espaço adiantado, como fazer a costurinha de segurança, também tem na Necessaire Gina. E o acabamento de vés também que eu vou fazer nessa peça. Então, é uma aula também que tá cheia de dica da Necessaire Gina e você pode ver todos esses detalhes lá. Aqui eu vou fazer sem o acabamento, porque eu tô reaproveitando o retalho. Então, pra não jogar fora e como ele deu certinho aqui, eu vou posicionar dessa forma aqui, ó, direito com direito. E vou passar a costurinha com o pezinho de máquina aqui. Passei a costurinha, como eu tenho uma camada maior de material, eu aumentei o ponto para o três. Vou fazer o seguinte, eu vou levantar esse tecido pra cá, vinco bem, posso passar ferro, tá? Vinca bem, tirei todo esse dente de linha, tá? Depois você tira tudo, eu vou tirar também. Vou vir aqui para o outro lado. Desse lado, vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar uma vez até chegar aqui na extremidade e dobrar outra vez aqui, ó, cobrindo essa costura. E vou passar a costurinha aqui também. Ficou dessa forma aqui, vou repetir o procedimento do outro lado. Terminado aqui de fazer dos dois lados, vou cortar esse excedente aqui. Lembrando que eu comecei e terminei com o retrocesso, vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa, tirar o excedente. Vou virar para o direito. E esse excedente aqui, ó, desse material, eu vou colocar ele para baixo e vou rebater a costura aqui. Nesse momento, eu posso trocar por uma linha preta, tá? Se quiser, ou da cor de linha da sua preferência. Lembrando que pra rebater, eu aumento um pouquinho o ponto, também tenho muito material aqui. É importante aumentar esse ponto. Eu vou colocar o ponto quatro. Meu pezinho em calcador está bem alinhado com esse material aqui. Então, para essa costura não ficar fora aqui, ó, desse excedente de material, vou ter que aproximar minha agulha um pouquinho. Se você não tiver esse recurso, é só movimentar o pezinho em calcador. Vou repetir do outro lado. E aqui já está os dois lados rebatidos. Vou reservar essa parte pra começar a preparar o bolso. Tenho aqui as duas partes que compõem o bolso do nosso estojo. Aqui, eu aproveitei essa estampa linda do tecido lá do avesso, paninhos, que tem essa estampa maravilhosa. E eu coloquei posicionado de forma que fique em destaque, né? Parece um bordado, mas não é. Olha que coisa mais linda. A mesma coisa eu fiz com a aba do bolso. Note só que a aba está mais firme do que o bolso. Porque no bolso, eu coloquei a estrutura somente da entretela. A entretela tem diversas gramaturas. Tem a mais leve, a mais encorpada. Essa aqui, a gramatura é 20 ou 30. Eu não tenho certeza, porque era um restinho que eu tinha. E eu aproveitei e coloquei essa entretela. Você pode colocar uma estrutura mais pesada. Pode ser manta, pode ser nylon dublado. Pode, inclusive, ser da forma que eu fiz com a aba aqui, ó. Na aba, eu coloquei a estrutura da entretela com o TNT 150. Você pode fazer só com o TNT. Então, vai testando, como estou testando aqui, pra ver o resultado, pra ver se você gosta. Tá bom? Então, eu peguei o molde e coloquei na entretela e depois no TNT. Passei a costurinha de segurança pra que ele não fique saindo no lugar. Tá vendo? Dá uma costurinha aqui de segurança. Fiz a mesma coisa aqui nessa parte do bolso. Então, essas partes aqui já estão estruturadas. Agora, eu vou pegar aqui o forro do bolso e vou fazer dessa forma aqui. Vou pegar o direito do forro e pode notar que ele está maior do que a parte aqui da frente do bolso. Por quê? Eu quero fazer um acabamento aqui. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou decidir qual o tamanho que eu quero o detalhe aqui, que vai ser um falso debão. Eu quero deixar com mais ou menos um centímetro e meio. Então, eu vou posicionar aqui, tá vendo? Vou verificar se está retinho. Vou tirar aqui um pouquinho e vou fazer uma linha aqui com o tamanho de um e meio centímetro. Aqui está, fiz uma linha aqui com um e meio centímetro e vou posicionar aqui no bolso. Vou posicionar a parte de cima bem alinhada aqui. Deixa eu virar pra esse lado pra você ver. Assim, ó, dessa forma. Está um pouquinho maior o forro, mas depois é só refilar. Eu sempre gosto de pecar pelo excesso do que ficar faltando. E agora, eu vou deixar bem posicionado aqui. Posso colocar alfinetes ou prendedores pra não sair do lugar. E vou passar a costura bem em cima aqui dessa linha. O centro do meu pezinho calcador está bem aqui, ó, alinhado com essa linha. Eu diminui o ponto para o ponto dois e meio. Vou baixar minha agulha. Eu diminui o ponto porque o material aqui não é muito estruturado. Eu tenho poucas camadas de material. Vou deixar todo mundo alinhado aqui. Eu tirei o alfinete, mas você que é iniciante, pode deixar os alfinetes. Vou começar e terminar com o retrocesso. A costura é concluída bem em cima aqui da linha dessa marcação. Tanto é que eu fiz com uma caneta comum. Mas você pode utilizar a caneta temporária e depois apaga aqui com o calor do ferro. Então, eu vou levantar essa parte aqui e vou lá passar a ferro pra que fique bem assentado. Depois, eu coloco aqui para trás, ele tem que ficar bem ajeitadinho aqui, alinhado, bem posicionado. Eu vou passar a ferro e já mostro pra você. Prontinho, passei a ferro. Agora, eu vou passar o pêssego ponto aqui, nessa parte aqui. Que se você quiser, pode passar embaixo, em cima, não tem problema, fica bonito também. E depois que passar a costurinha de pêssego ponto, que vai prender esse forro, né? E dar o acabamento, eu vou passar a costurinha aqui em volta também. Pra que o forro fique preso. Terminando de passar a costura, eu vou refilar todo esse excedente de forro que está no meu bolso. Agora, eu vou preparar a aba do nosso bolso. Então, como eu já expliquei sobre a estruturação, já está estruturada, vou pegar o tecido de forro e colocar direito com direito. Dessa forma aqui, olha só. Tá vendo? Posso colocar alfinetes ou colocar clipes. Dessa forma aqui. Vou virar pro outro lado pra você ver. E agora, eu vou começar uma costurinha aqui, ó. Com o pezinho de máquina, com retrocesso. Dar toda a volta acompanhando a curvatura e terminar aqui com retrocesso. Já concluí a costurinha. Aqui nas curvas, vou dar um pique. Pode cortar também com a tesoura de picotar. Vou virar para o direito. Assento bem as curvas. E vou levar o ferro pra passar. Aqui está. O forro tá um pouquinho maior, tá vendo? Eu sempre corto um pouquinho maior. Eu prefiro que tenha sobra do que falte o tecido. Então, agora você pode tá refilando. Vou passar a costurinha de pêssego ponto, que pode e até mesmo deve ser a cor mais aproximada do tecido possível. Principalmente, se você for iniciante na costura criativa, pra que não apareça nenhum defeito. Então, vou fazer a costurinha aqui em toda a volta, começando e terminando com retrocesso. Aqui está, já a costura rebatida. E uma dica pra você. Olha, eu passei aqui a linha preta e do outro lado, eu mantive a linha bege. Ou seja, a linha da bobina ficou a linha bege e a linha de cima, a linha preta. E assim, os dois lados ficam com a cor bem harmoniosa e a costura rebatida fica perfeita. Há um detalhe importante, se você for colocar o botão imantado, aproveita agora que está aberto pra você posicionar o botão imantado. Como eu vou colocar o botão tic-tac, o botão ritas, então, eu posso pular essa etapa. Agora, é uma opção você pegar e fechar o forro aqui. Olha que ele está aberto, pra ele não ficar se movimentando. Eu não acho necessário, mas se você quiser, pode passar uma costurinha de segurança e fechar o forro do bolso. Eu vou reservar essa parte e já vou posicionar o bolso na nossa necessaire. Aqui está a base da necessaire e aqui eu vou pegar o bolso. Vou posicionar aqui e vou alfinetar. Note que ele tá um pouquinho maior. Então, vou colocar os prendedores ou os alfinetes, ficando desta forma. Do outro lado ficou assim. Agora, pelo lado avesso, eu vou passar uma costura aqui, ó, com retrocesso e dar toda a volta. Essa costura é com menos de um pezinho de máquina, tá? Uma costurinha aqui em volta, como se fosse uma costurinha de segurança. Mas, eu não preciso colocar o ponto cinco, não. Eu posso colocar esse ponto um pouquinho menor. Bolso já posicionado, agora eu vou colocar a aba dessa forma aqui, ó. Eu marquei o meio, vou marcar o meio também da aba. Por isso que é bom fechar o forro, tá? Fechar esse forro aqui em cima, porque daí ele não fica assim balançando aqui, mexendo. Dobro ao meio, dou um pique. E vou unir pique com pique. Assim, olha. Observo se tanto um lado como o outro está proporcional, está igualzinho. Se tiver tudo certinho, agora eu passo uma costurinha aqui em cima, uma costurinha de segurança. E essa costurinha de segurança, pra essa aba não sair do lugar, eu começo do meio pra um lado, tiro da máquina e volto do meio pro outro lado. Daí, ele vai ficar bem posicionado. Aqui está, já costurei todinha a aba, bolsinho já está pronto. Aproveitei e coloquei a minha etiqueta de setinha, olha aqui, da BV Etiquetas, que linda, com uma costurinha de segurança. E marquei os meios. Dobrei a minha peça e dei um pique. Como o pique é muito pequenininho, eu coloquei o alfinete aqui pra posicionar. E fiz o mesmo procedimento na outra base, marquei também os meios. Essa base está da mesma forma que essa aqui. Como é um tecido estruturado, eu coloquei o forro e estabilizei com uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui, você pode agregar também um bolsinho, fica a seu critério. Inclusive, colocar a etiqueta aqui, aí você escolhe o que você acha melhor, tá bom? Eu vou deixar dessa forma aqui. Vou reservar essa parte, vou pegar o canal do zíper e vou dobrar assim ao meio, olha. Colocando costura com costura bem nivelado. Olha direitinho se tá bem certinho aqui as costuras. Do outro lado também, pra marcar o meio aqui, ó. Aqui, eu já marquei o meio, já dei o pique desse lado. E desse lado aqui também, já dei o pique. Daí, eu venho pra cá, na parte do fundo, e marco os meios também, que também eu já adiantei aqui, ó. E marquei com o pique. Vou virar essa peça aqui, ó, para o avesso. Vou pegar a base e colocar o direito da base para dentro. Vai ficar em contato com o direito do folhe aqui do canal do zíper. Vou colocar pique com pique, vou tirar o alfinete aqui um pouquinho. E colocar o prendedor. Vou virar aqui para o outro lado fundo e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui essa parte do fundo e vou colocar aqui, olha. Meio com meio. A partir daqui, eu vou começar a posicionar a base no fole. Vou distribuindo, colocando os prendedores. Pode colocar bastante prendedores, vou virar para o outro lado. E vou fazer assim em toda a volta. Já coloquei o clips em toda a volta da peça. Você pode utilizar também esses prendedores. E tem que ser clips ou prendedores mesmo, porque com o alfinete vai dificultar muito para você. E o seguinte, como eu falei, primeiro achar os meios. Daí, colocar o clips também a partir dos meios. Depois, você distribuir em toda a peça. Agora, eu vou fazer a costura que você vai pegar essa dica aí. Você vai passar uma costurinha de segurança. Primeiro nos meios, nos quatro cantinhos aqui. É um ponto pouco maior, pode ser um ponto largo. E só nesses cantinhos fazendo a costura na beiradinha. Como se fosse um alinhavo. Tanto é que se a camada não fosse muito espessa, você poderia fazer esse alinhavo à mão. Mas você vai fazer o alinhavo à máquina na beiradinha. Isso vai facilitar pra você que é iniciante, porque daí não vai ficar escorregando, saindo do lugar. Outra coisa importante, não tenha medo de tirar a peça da máquina quantas vezes for necessário. Você pode costurar um pedaço, tira da máquina, ajeita novamente, costura outro pedaço. E isso, claro, depois que você costurou os quatro cantinhos. Então, esse processo de você tirar da máquina e reposicionar, também vai facilitar pra você esse posicionamento. Que muita gente sofre na hora de colocar o fole na peça por causa disso. Uma outra coisa que eu esqueci de falar pra você, muito importante. Realmente, eu falei no início do vídeo que eu vou deixar as medidas. Mas, você pode fazer a medida, o tamanho, do jeito que você quiser. Porque eu vou deixar um link aqui embaixo, da descrição desse vídeo, de uma aula que eu tenho explicando como você calcula esse fole pra qualquer tipo de peça. Então, se você quer fazer maior, fazer menor o estojo, você pode sim fazer o tamanho que você quiser assistindo essa aula. Porque esse estojo é baseado naquela aula. Então, se você observar, aquela bolsinha que é uma shoulder bag, é praticamente o mesmo passo a passo que esse. Então, há algumas adequações. E você aprendendo corretamente um passo a passo como aquele e esse aqui, você pode fazer outros, tá bom? E caso tenha qualquer dúvida, você vai assistir na aula, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você. Então, eu vou concluir essa costura e já volto aqui pra mostrar pra você. Costura já concluída aqui na beiradinha. Note que olha como tem harmonia, ficou tudo certinho, né? O que é que você vai fazer? Virar para o direito e conferir. Porque como é uma costura de alinhavo, qualquer coisa se errou, fica bem fácil você desmanchar. Vira para o direito. Olha aqui, ó, sem nenhuma preguinha. Tudo certinho. E olha a simetria. Aqui o acabamento do bolso, tá vendo? Olha do outro lado. Igual, tá vendo? A mesma coisa. Então, tudo certinho. Você confere se dá tudo certinho. Volta para o lado do avesso. Ah, um detalhe importante que eu não falei. Na hora que você for fechar essa peça, né? Que eu vou fazer as costurinhas. O que é que você tem que fazer? Deixar sempre a base encostada aqui na máquina e costura com fole pra cima, tá? Você vai costurar sempre com fole pra cima. Pra costura ficar perfeita, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a outra parte. Aqui está a outra base. Vou posicionar o meio com o meio direito pro lado aqui de dentro, tá? Tiro o alfinete e novamente vou distribuir os prendedores posicionando a base da minha peça. Eu vou concluir esse posicionamento e já volto aqui pra mostrar pra você. Então, coloco aqui, aqui e depois em toda a volta. Prontinho, o outro lado já concluído. Olha aqui, ó, tudo certinho. O que é que você vai fazer agora? Abre, tá? Confere se tá tudo certo. Se não tem nenhuma ruguinha. Olha aqui, ó, tudo certinho. Se ficou alguma parte sem costurar. Então, você desvira, confere tudo. E vai agora tirar o excesso de material, tá? Que nem aqui, ó. Tá vendo? Esse excesso de material. Você vem aqui e dá uma refilada. Tira os excessos de linha, refila onde precisa com cuidado, tá? Não é pra cortar demais, não. É só esse excedente que é pouquinho. Terminado de fazer isso, aqui pela parte do fole, ele aqui voltado pra cima, você vai pegar a tira de viés. Na verdade, eu estou aqui com o debrum. Aconselho você fazer com viés, ou seja, cortar o tecido no ângulo de 45 graus pra ele ter mais elasticidade. Olha como tem pouquinho elasticidade. Se eu tivesse cortado no tecido enviesado no viés, o que que ia acontecer? Ele ia ter bastante elasticidade. Aqui, não precisa de tanto, porque são poucas curvas. Mas, dependendo a peça, é melhor que você tenha uma tira com mais elasticidade. Eu cortei aqui com cinco centímetros de largura. Vou colocar essa parte do fole, né, voltado aqui para cima e a base para baixo. E posiciono direito com direito. E agora sim, vou costurar todinha essa volta com o pezinho de máquina. E vai ser mais fácil, porque eu já passei essa costura inicial, que é a costurinha de segurança. Pra começar, eu faço uma barrinha aqui, ó. Dobra essa barrinha e começo a costura antes aqui um pouquinho. Passo aqui por cima e dou toda a volta pra fechar a minha peça. Eu vou colocar o pé desse lado, né? Vamos supor que eu coloquei aqui, né? É só fazer aquela dobrinha pra depois rebater desse lado de cá pra ele ficar assim, de acabamento. Mas, se você ficar com dúvida, também tem vídeo, porque eu já ensinei como posicionar esse viés. Também vou deixar o link na descrição dessa aula pra você ver como que eu coloco o viés em todinha a peça. Então, eu vou colocar deste lado. Depois, eu vou colocar aqui do outro lado, tá? Nessa outra parte aqui também a outra tira. E venho mostrar pra você como que eu concluí essa peça. A peça já está concluída, já coloquei o viés de acabamento. Já também olhei pelo direito se tava tudo certinho. Vou abrir aqui pra você. E também aproveitei e coloquei o botãozinho. O botãozinho que eu coloquei é um botão de pressão 80, mas você pode colocar o botão tic-tac. Colocar o botão imantado. Pode fazer o fecho até com véu. O importante é fazer. Olha só, você desvira. Ajeita bem os cantinhos. A questão de você ter colocado esse viés também vai dar estrutura para a sua peça. Olha só que perfeitinho. E arruma todos os cantinhos. E olha aqui, com esse botão, que charme que ficou. Olha, já posicionei o botão. Vou fechar aqui o zíper. E nosso estojo Débora está prontinho. Olha só que maravilhoso. E pode ser também uma linda necessaire. Por que não? Tá vendo só que rapidinho, que fácil, que foi? Eu espero que você tenha gostado. Que a gente se encontre nas próximas aulas. Muito obrigada por estar aqui comigo. Grande beijo. Fica com Deus.